Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, vamos começar aqui a nossa primeira partida E vamos ver qual que vai ser o tema Pode ser um tema muito fácil, como pode ser um tema muito difícil A gente vai descobrir hoje Out of bed Que que é isso? Caiu da cama Caiu da cama Caiu da cama Tem uns temas que é tipo, caiu da cama Faz uma coisa muito desajeitada Uma coisa muito desajeitada de tipo, de... Você tá com uma roupa de... dormindo, né? Um pijama Você faz meio que desajeitada, um cabelo todo errado, essas coisas Tá bom, beleza Pessoal, vamos ver se vai dar muito certo pra gente E... ah tá, pronto Deu Deixa eu... deixa eu pegar uma... Beleza Essa roupa vai ser... A gente pega o VIP, aqui Eu não me aguento, Spock Eu não me aguento, Spock Deixa eu pegar aqui Ih, eu tenho que escolher uma roupinha bem bonita Vai ser essa Não, não, pera aí Vou escolher Hum... Não Caiu da cama Ah, todo mundo tá me copiando Deixa eu ver Caiu da cama, mano Que que é caiu da cama Ah, todo mundo tá com a mesma camiseta Eu vou trocar Tantantan Pera aí Qual que é a camiseta que tá todo mundo colocando? Não posso mostrar, né? Porque senão você vai copiar também, Spock Que eu conheço você Safado É um camisinho, é um camisinho Tem que divulgar aqui Então tá bom Vou entrar ali na minha salinha Tá bom, beijo Ih, olha O Spock é VIP, né? Não, 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 olha Não acredito Ai, meu Deus, mano Eu não faço a menor ideia Eu tô tentando achar uma calça E não tem uma calça legal aqui Olha Não, essa não é legal, não Vou ver um cabelinho Acho que eu vou sem calça, hein? Eu vou sem calça Ah, não O que? Olha pra mim Sozones Ah, não Até a calça vem Ah, não Pera aí, pera aí, pera aí Aqui Achei uma melhor Não, não posso mostrar Para, não para de olhar em mim Ah, pode Vem cá, vem cá, vem cá Não, Sozones, para Ah, eu achei uma melhor aqui Sai, Cauê Sai, sai Não quero tu me esbilhotando aí O que eu tô fazendo aqui, não Valeu? Cara, eu só não consegui achar a parte de baixo Sabe quando falta uma parte de baixo? Ah, que achei Tá, não, não Não, precisa de alguma Alguma roupa Deixa eu ver Ah, ah, não Caraca, eu tô tentando achar uma É, vai ser essa, meu Vamos testar Ai, meu Deus Eu vou me esconder Eu posso usar algum acessório aqui? Não, você não pode ir, viu? Não, não Sai, Sozones Sai de perto Ih, por quê? Vai copiar? Não, não Só quero que o Sozones não me veja Tá com vergonhinha? Tá Ai, foge, foge Foge, foge Baixa no view Baixa no view Calma, eu não vi nada Eu não vi nada Tá, eu tô tentando ver se eu acho alguma Alguma É, eu acho que essa cara é a melhor É Pra aqui dentro Que é melhor Eu vou pegar aqui, ó Aquele capacete lá Vocês vão ver que vai ficar bonito Cadê o capacete? Cadê o capacete? Cadê? Cadê aquele capacete que eu quero Ah, cadê? Cadê? Aqui, achei Esse mesmo Ó Que isso, Brasil Vou ficar lindo Vou usar, vou usar, vou usar Vou ser ousado Agora eu vou botar um cabelão Só pra ficar style Só porque eu quero ficar estilo Deixa eu ver um cabelo aqui Talvez eu bote isso aqui Eita Não Tá, tá Esse cabelo vai ficar legal Nossa É melhor não É melhor sem cabelo É melhor não, né, família O cabelo vai estragar, gente Cabei Eu acho que eu Acabei o meu também Não sei se eu tô bom Tô pronto É assim É assim quando eu caio da cama, viu, gente Ah, ficou legal, hein Tá, eu tô tentando pensar em mais alguma coisa Eu não sei Eu não tô gostando dessa calça Vai começar Ai, tá bom Bom, eu acho que eu tô bom, pessoal Eu acho que tô Cinco Tô bem, tô bem Quatro Três Dois Um e Bora começar O nosso desfile, né Ai, temos os jurados melhores lugares do mundo E teremos Não tem rosto É Não, não, não Quero comprar isso aqui Let's go Let's go Tá mandando eu comprar o negócio, velho Hoje quem vai votar vai ser o Baixa Memória aqui, ó Ô, Baixa Você vai votar hoje? Nossa, gostei Vamo lá, o Baixa vai me ajudar hoje a votar Vai, Baixa Vamo ver Ah, não fali isso, mano Cê quer esse mesmo, Baixa? Quer? Ô, Baixa, você pode me ajudar falando Ele tá conversando com o boneco? Eu tô conversando com o Cauê, é Ó Ah, tá O Baixa tá aqui, ó Tá conversando com o Cauê? O Cauê vai me ajudar aqui, ó Ó, o Cauê bembe Volta aqui Ô, ô, Baixa, aqui, ó Volta nele Volta nele Ô, va... Vamo votar nele, por favor? Vamo votar nele Vota, vota, galera Aí, ó Vota Peraí que eu vou Como eu tô dormindo Tô dançando, ó Olha só Que errado, gente Que da hora Baixinha tá me ajudando, né, Baixinha? Oxe Pra mim tá pelado Nossa, esse eu achei que ficou legal Ah, ficou legalzinha Vou dar... Não, não, ficou legal Vou dar três Vou dar três Cauê Melhor três, né? Tá pelado, mano Cauê falou, tá falado, né? Vamo lá Ah, igual o outro Vamo da hora eu ficar dançando Tá, vamo lá Ou essa aí Ele ficou igual o meu Ah... É igual o de todos O seu e mais um lá O primeiro Isso é se homens, tá? Deixa eu tirar o som Ah, não pode... Ah, eu achei que eu ia... Eu não posso deixar o som, galera Eu dei cinco Eu dei cinco Foi o melhor Então eu não posso deixar o som Cara... Olha eu Ah, filho Que bonitinho Nossa, não Ô, Spock Sensacional Eu acho que você pegou A essência que precisava Baixinha, ele não pegou a essência Eu caí da cama, vela Vai lá, ó É, ficou um pouco estranho, né? Baixinha Tá, mas desacordado Ó, vocês vão ver Quando eu caio da cama, viu? Se prepare Ó, eu tô comendo aqui Ó, você vai me perdoar, Pedro Mas o que é isso, Pedro? Ô, Pedro, mas o que que seria isso, Pedro? É, eu vou dar três, Pedro Porque tá muito feio, meu Deus do céu Tenho vergonha de ser seu amigo, Pedro Com essa roupa feioz Com essa roupa feioz aí Que isso? Ixi, lisa Grande lisa Ó, vamos ver Ah, tá 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 lisa Não tá tão assim Eu vou dar um Um ou dois Que eu acho que Não tem, não tem Não tem nada a ver, né? Vocês acham que tá parecendo? Eu dei dois Eu dei dois Eu dei três Ixi, Joaquim Que isso? De novo, igual Ah, os caras tá tudo me copiando Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Não, eu vou dar Ai, tá Três, vai Tá me copiando Eu quero ganhar Eu não vou dar nota Que tá me copiando Bem feito, mano O Cauê tinha me imitado no início Eu não sei de nada Ó, ó O Cauê vai falar Eu tô imitando seus olhos Eu não sabia Eu sabia Eu tô sonando Que isso? É você, Sozones? É, eu Nossa, Sozones Vou dar nota Que você merece, hein? Eu quero dar cama O cabelo tá mal Dei três estrela Pra salvar Meu cabelo tá mal Comçadão, véi Eu não sabia Que tinha uma toquinha Agora Ai, ai Eu tô conhecendo até Minha barba Que que Não dá pra eu ganhar Vamos ver Vai, baixa a memória Baixa a memória Foi, baixa a memória Fui eu? Não Fui eu? Yeah Uhul Ganhamos, galera Tá vendo aqui? Confia no pai Confia no baixa a memória Brasil Ah, não, mano O tema agora vai ser esportes E Vamos ver quem vai ganhar Eu acho que o Cauê vai ganhar Porque eu ganhei da última, hein? Ó, ó, ó Eu tô bem Será? Não quero dizer nada Mas eu já tenho uma ideia, viu? Um abraço Como assim? Eu já tenho uma ideia Já tenho uma ideia Eu sou experiente nesse jogo aqui Eu sou do mundo da moda Vou deixar o maninho aqui, ó Deixa eu deixar o baixa aqui, ó Pericoloso Baixa, fica aqui, ó Periculosíssimo Deixa eu deixar ele aqui, ó Não, não vai dar pra ele deixar ele Ih, fica parado, baixa Não Deixa eu ir abaixo Eu tô tentando deixar o baixinha parado Mas não tá dando Aí, peraí Aí Perdendo o tempo, calma Só eu acho Calma Eu vou tentar jogar assim Tá, vai, vai dar certo Tá Pessoal, a gente precisa É... Vai baixar, tá bem? É Tá, vamos fazer o seguinte A gente precisa fazer esporte, né? Que que a gente... Nossa, qual que é a roupa de esporte, cara? Eu não sei nada de esporte Ih, Cauê Que que é uma roupa É por nada, não? Já ganhei, viu? Abraço Como assim? É o esporte que você tá fazendo? Essa é boa Eu curti essa O que que vocês acharam? Ó Ó Eu curti essa Não tem roupa esportiva Eu achei uma que eu achei legal aqui Vocês vão ver Galera vai decidir Ah, não Ah, não Não, 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 não Não, 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 não São Zane, não Não, 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 não Para, São Zane, me copiar Cauê Cauê, eu tô de... Nossa, Cauê Eu vou mudar Só pra você não tá igual a mim Você vai mudar sim, senhor Mano Que? Eu pego a roupa perfeita Você vai me copiar? São Zane, me copia em tudo, cara Não dá, velho Que isso? Ah Ai, custa dinheiro isso aqui, velho Ah, mano É complicado, né, velho Tá sem dinheiro, São Zane? É, eu tô Não, não vou deixar cabelo Ele tá triste Como todo jogador tem um cabelo estranho, né Porque isso é normal Eu vou colocar o cabelo mais feio que eu encontrar aqui Aqui, ó Não, 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 não Melhor Melhor Não, vocês vão ver aqui meu cabelo, parça Vai ser a cor mais linda Aqui, ó Pronto Meu Deus Que cabelo feio, meu Ai, meu Deus Vou colocar agora um fonezinho, né Pra pagar de, sabe Descolado Agora vão pagar um cara de jogador de futebol Olha isso aqui, ó Não tem nenhuma roupa de atleta aqui Ó, uma cara de bravo Uma cara de bravo Ou será que tem Ou será que não Aí, pronto Ó, uma cara de bravo, galera Ou barba, né Pode ter cara de barba Não, não, não Como é que isso aqui custa dinheiro? Tudo que o São Zane tá pegando Tá custando dinheiro Ó, mas peraí Esse aqui eu equipei antes Ah, peraí Entendi Eu tenho que remover aqui Entendeu? Tá, tudo bem, tudo bem Entendi Tá, eu vou tentar pegar agora um capacete Que seja, eu acho que adequado para a gente Que que Ó, tem que ter boné Todo jogador tem boné Ah, véi Na moral Não, não, não Pera, pera Esse boné aqui Não, Cauê Mano, você vai imitar agora Você vai imitar agora Na verdade vai ser vermelho É, ficou feio o boné Que isso Ficou, que boné feio Que eles botas aqui Você tá gravando? Tô sim, maninho Pipito Ô, Pipito Tô gravando sim, maninho Tamo junto Obrigadão por você participar dos vídeos Nem acredito que estou Que estou Não, pera aí Véi Nem acredito que estou jogando com Que tô com o Pedro O Cauê e o Spock Na verdade você não tá com o Pedro O Cauê e o Spock Você tá com o Solzones também Uhul E o baixinho aqui Que está na minha Eu tô quase deixando ele cair Coitado Ele tá Ele tá parado aqui Mas ele vai conseguir Olha pra lá Deixa eu virar a cabeça dele aqui Pronto Olha pra galera ali Pronto Agora ele está olhando pra galera Vamos Seguinte Caraca Eu tenho que pegar o negócio Eita Não, peguei É, é, é É, ficou um pouco estranho Não vou mentir Bem-vindos todos Ao The Fashion Freezy Show É hora de escolher o escolhido O Escolhido Vamos escolher Na verdade escolher o escolhido Ah não Aleandro Aleandro Vamos lá Siguinte Vai cair não Não cai não Qualquer esporte Não, eu não consigo deixar ele aqui Porque senão ele vai Pera aí Deixou Deixar Ele rodou o espinga Pronto Aqui Vamos lá Bora lá galera Vamos votar Tem que votar Não, não, não Ah eu não votei na galera Pera aí Isso daqui Ficou legal Eu curti Vou dar Três Três tá bom Porque o que acontece Pra ganhar meu cinco Essa coroa ficou brega Tem que jogar bem Que que é É, ficou breguinha mesmo Verdade Essa coroa ficou É, ficou bem feinha Mas pra ganhar meu cinco Tem que jogar muito É, é, é Ah É o que ficou legal A roupa ficou bonita Eu gostei do Spock Porque ele trouxe aí O Spock não vale O Spock não vale Sabe por que não vale o Spock? Porque o Spock tem VIP Não vale É trairagem Para mano Vale sim Está ali é pra valer Não vale Não vale Vamos lá A Lisa A Lisa Grande Lisa Nossa Olha o olhinho Olha o olhinho Eu gostei Quatro Vou dar quatro Porque ficou muito bom Ficou muito bom Eu dei cinco pro Spock Porque ele é meu amigo E também, né Ficou bom Mas ali Não, eu vou dar Vou dar cinco A maninha Ficou legal Ficou legal Ficou legal Sei, sei Sei, baixo número Tô sabendo Tô de olho em você Martin Vamos lá, Martin Ah não Ah não Tira esse casaco Pelo amor de Deus Ah, não ficou ruim Eu vou dar Eu tenho dúvida Se eu dou dois ou três Eu vou dar O cara Eu usava o cabelinho assim antes É verdade Vou dar três Não, ainda eu uso Meu cabelo é assim ainda Tu pé Tu pé Caraca, cara Caraca Caraca Festa black e white Aí, ó Ó, não Fala o estilo do cara Ele é maroba É jogador de NBA Aqui, ó Jogador de basquete, cara Você foi cremado, mano Os cabelos Ele tá cinza Ele tá cinza Piu 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 Ô, abri alas Que o cara Passou Ô, abri alas Seu zonis ficou legal Os zonis foi legal Aqui, ó Ó, pras gatinhas, ó Caraca 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 Sério Pras gatinhas, ó Só dê aquela pontada Vem Agora é o treinador É o treinador É o treinador Peruniao Olha O cabelo é careca Mas o cabelo é branco Então, Pedro Assim, o meu não tá dando pra dar nota Essa é a verdade, né, Pedro Então Ó, gente Isso daí é preconceito Eu não vou dar nota não Tá feiaço isso daí O que é isso? Pipito Ó, o Pipito Ó, o maninho aqui assim Nossa Ficou muito bom Ficou muito bom Ah, maninho Assim, galera O maninho mandou Tudo bem que ele tá participando Mas eu não posso dar nota Ele não fez o desafio Não, ficou muito bom Ele tá nu aqui Nota 5 Não, eu não posso dar Não, eu jogo certo Eu não vou dar Não, não Se o maninho não fez O que foi O que é o jogo Não pode, né Não posso dar uma nota Infelizmente, maninho Agora Vamos lá Vamos torcer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E calê Uê Galera O cara U, u, u É o Cauê U, u Que que foi Nossa, o Pedrinho 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 Bom, galera Então foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Eu vejo vocês da manhã Tamo junto É nós Falhou Tchau, galera Tchau 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 Tchau